E olha comigo aqui, Regina Duarte. Tudo bem, Regina? Tudo, maravilha. Desejo de mulher, o que tu entende por isso? Bom, eu acho que é tudo aquilo que dá o significado à vida. Se a gente não estiver desejando, a vida acaba, porque a vida é desejo. Desejo em todos os níveis, pessoais, profissionais, sexuais, etc. Cortou o cabelo curtíssimo, não me lembro de ti, em época, nem o meu cabelo tão curto. Já faz um tempão, mas parece que foi cortado para essa novela. É como se eu estivesse me preparando para ela há muitos meses atrás. Regina, a novela você é uma estilista. Qual é o teu gosto? Como é que tu vê a moda? Como é que a Regina Duarte gosta da moda? Hoje ela está todinha de preto. Já te vi toda de branco. Uma vez eu te entrevistei, estava toda de branco. A Andreia Vargas, que é a cor dela, né? Eu acho que, bom, na verdade, novela, ela dá um sentido à vida da gente, né? Para quem faz e para quem assiste, porque é companhia, é estímulo, abre a cabeça da gente para uma série de coisas, né? Faz a gente refletir melhor sobre milhares de temas. E eu estou muito feliz agora de estar de volta às novelas, depois de três anos de ausência. Descanso merecido. Foi ótimo, mas agora está muito gostoso trabalhar também. Uma novela linda do Euclides Marinho, direção do Denis, e eu estou muito feliz. Já começa de forma forte, né? Sabendo que és uma filha do Otávio. É isso aí. Ela começa tendo que refazer toda a vida dela a partir do nada, né? Ela fica completamente sem identidade, ela não sabe mais quem é ela, de onde ela vem. E aí ela tem que refazer tudo. Tá certo. Obrigado, Regina.